E aí o local tá liberada para todos beleza e partimos uma e o primeiro cama tá desarrumado de novo cara agora foi ver e salve galera do da Twitch daqui da trovo e tamo junto e da Twitch né daqui eu já falei salve salve Teteu salve salve Rafa partiu lembrando galera aqui de segunda a sexta né lives na Twitch na Kik na trovo Aoba e aí pessoal beleza estou aqui para poder falar para vocês que eu tive problemas com o meu codificador de imagem tá com o meu NVENC H264 beleza então eu não consigo fazer lives em quatro plataformas ao mesmo tempo então é como eu não quero abandonar a Twitch então eu vou fazer live na Twitch na trovo e na Kik beleza galera e vou pegar o conteúdo da live e postar no YouTube tá então até eu conseguir é uma placa de vídeo que consiga fazer em quatro plataformas em mesmo tempo então eu temporariamente vou ficar sem live na no YouTube beleza então eu vou ficar na luta aqui para conseguir o status de afiliado na Twitch beleza e galera muito obrigado por por pelo fortalecimento na Kik na trovo beleza e espero crescer mais ainda e vou agradecer com bastante conteúdo tá sempre fazendo um conteúdo de primeira com vocês aí beleza galera tamo junto Acompanha o vídeo aí, beleza? E é isso aí Até mais Aí se vocês depois quiserem meu loadout De P7 Tá valendo a pena, tá deletando Mas já estabilizou Chico tá calado Chico tá com a boca ocupada Ah, qual foi? Porque o jogo tá escuro, mano, de novo, essa porra Vai, te vai da bunda, vai Zueira, zoeira Sai daqui Que é isso, cara? Você roubou meu load, seu viado O Rafa deu uma bondada ali naquilo O rastro dela, mano Porra Eu ouvi o Júlio duplicado, velho Eu também Rapaz, se um Júlio só já ocupa espaço Imagina dois O Rafa O amigo, idiota E aquele novato lá na sua É, eu ia perguntar se também O SnowRunner É? A S e o Neve, você parou A S e o Neve não é aquele cara que imitava a Dilma? É o que? Nossa, você tem que falar uma merda absurda A S e o Neve, a S e o Neve não é aquele cara que imitava a Dilma É, como é que você tá, velho? De boa, ô Duzão? Fala, Duzão Parou de ser viado, Jaca Que isso, roda Eles mobilizaram o Vans de R Duzão, no dia eu tava mexendo a minha paciência, né Agora que uma perturba isso eu Bota colete, Júlio E aí, Gays Alô? E aí, Duzão, como é que você tava? Já apanhei, já, o colete É lá Com a bandeira na cabeça, o seu cabiçudo Ah, mano, ele ativou aquele bagulho de procurada Puta que pariu, é por isso que ele mandou O banho a colete Eita porra, Duzão É dureza, hein, mano Caralho Rapaz, não dropou ninguém com a gente, não, mano Quero matar Trocar tiro Aí, atenção, Duzão Soltei o drone aqui Alguém quer pagar a janela pra mim aqui O drone faz isso com você Não tem ninguém, velho Tem gente pra caramba aqui, ó Ali é onde, mano? Calma Caralho, é foda, Duzão Não tem ninguém no mapa, velho Ah, eu vou lutear Opa, achei, achei gente, hein Tem gente pra caramba aqui, ó Bora pra lá Bora mesmo Tá no verde Então, Duzão, é complicou, né? É, é complicou Aqui minha internet teve uma época que tava ruim também, velho Tava, tava, tava difícil Mas, graças a Deus Depois que eu reclamei No início, quando eu tinha Quando eu peguei minha internet de 1 giga Não tava entregando, não Vou morrer, velho Eu juro que tá longe Mas você tá aí parado Ah, não parado Tá pra lá Eu tô luteando, caralho Hora da guerra Acabou o lute, ó Ah Não 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 tem nem a contagir Ih, pra mim Inimigo eliminado Usa o nome de que pra achar o resto deles Boa Tem um cara de paraquedas Vamos lá Galera, é só pra lembrar Que essa live aqui vai pro YouTube, tá? Eu vou fazer intercalado vídeos e lives no canal, tá? Inimigo descendo na área De olho no céu Beleza Peguei Tomei da frente ali, tem um cara Acabei de matar um aqui Eu só tomei agora Porque não tinha ninguém comigo Cadê o Rafa? Cadê o Teteu dessa hora? Recarregando, calma Tem outro vindo, cuidado Acabou a munição Levamos geral? Não, não Não sei Tem gente por perto aqui ainda Vamos lá no loadout Mas tem um cara lá Tem um cara aqui em cima Se eu tô escutando certo, eu tô em cima Boa Loadout, foda-se Vamos lá Tô indo lá Bora Ai Ai, 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 ai Tá, ganhei o inimigo Soldado inimigo Chegando Tô chegando Tem cara aqui, ó Quebrei placa O cara correu Dá uma volta Morreu, morreu. Eu tenho mais um. Não, não, não. Tô vendo um aqui. Ali ele, paraquedas. Dropo em mim. Boa, equipe eliminada. Levamos geral. Boa. Deixa eu ficar no mão de pé de pé. Ah, é isso. Ah, é, tem mais. Oh, tô lagado pra caralho, velho. Tá ligado pra caralho. Também tô, também tô. É serve, é serve. É o serve, não é o jogo. Não é, não é mais. É o serve. Por que eles conseguem mexer? Nossa senhora. O quê? Lagado pra porra, velho. Usei a máquina aí, ó. Já tá muito lagado. Não tô achando assim tão ruim, não. Sei lá, posso estar falando merda. Nossa, eu fui... Tá falando merda. Não, não. Ninguém tá falando merda. Opa! É verdade mesmo. Não, então, tá falando merda. Porque o jogo tá lagado pra caralho. Eu até olhei a minha internet aqui. Minha internet tá verdinha. Então não é a minha internet, não. É a minha. Porque a minha tá boa. Essa M4 aqui é sua, Júlio? Peguei. Não. Vê se é boa. Mas eu já tô com a M4 aqui. A sua reserva? Qual é a sua reserva? É uma... Essa aqui, ó. Qual que é essa? Qual que é essa? O esquadrão inimigo ativou uma transmissão na sua área. É uma aumentadora leve. Acho melhor você pegar essa aqui, ó. Ah, essa aqui. Opa! Ah, essa aqui. O que eu tenho aqui, atualmente, porque eu ganhei... Eu ganhei a... Essa... Essa... Esse kit aqui da Amazon. Amazon. É, nós estamos juntos. Amazon Prime. Mas se mata, né? É, eu vou... Nunca... Nunca testei. Opa, opa, passos. Também tô ouvindo. Bora, tá? Bora atrás. Aqui em cima. Comigo, levei. Nossa, o jogo... Do nada, as paredes escurriu. O papo reto. É muito ruim pra não testar. Minha arma é a DMR, essa arma que eu tô usando aqui. Não é a DM4 não, pensei que era. Bora subir pra cá logo. Bora subir pra cá logo. Ela vai ter mais visão dos caras. Essa arma que eu tô usando aqui é a DMR. Comigo, comigo. Comigo, tem uma. Acabou de entrar. Não para que ela... Vai ser a caralhada lá dentro. Banguei, entrei. Pnei, pnei, pnei. Estra o esse cara que eu vou... Eu matei, eu matei. Vou dar selfie, vou dar selfie. Vai te extrair nos caras. Passando colete. Matei um. Ô, duzão. Vou te falar uma coisa pra você, véi. Você quase ganhou o Mortal Kombat. X, véi. Tem um negócio aqui de reviver, ó. Só não ganhou porque faltou um centavo. Meu cartão não passou, véi. Eu ia te dar o jogo, véi, pra você jogar. Mortal Kombat X. Um centavo, cara. Essa porra de cartão não passou. Tava com R$8,99. Tava por R$9,00 na promoção, na nuvem. O jogo tá caro pra caramba, velho. Tô vendo a promoção, percebi que... Lembrei que você queria jogar pra caramba os Mortal Kombat. Eu peguei pra mim, mas faltou... Faltou isso aí. Opa, alguém de sniper. Ah, é o TT, é o Rafa. Ali, 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 ali. Ai, tira, 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 tira da montanha. Qual das montanhas? Não tem mais. Lá, ele. Opa, alguém aqui. Que roubei? Vou finalizar. Finalizei. Peguei. Isso, o cara tá com corrente infinita, esse vagabundo. Eu pulei porque eu tava levando danos. Caralho, morteiro. Eu tava feliz já, eu ia mandar até mensagem pro seduzão, mas eu vi no cartão que não passou. O meu PSX dizia dar em segredo, né, danado? Sim, sim. Caralho. Eles me acertaram. Você vai ficar bem. Ele viu, gente? Foi só o seu arranhão. Valeu, eu tô com colete de médicos. Olha, olha lá, olha lá. Tô vendo. Tirei colete de novo. Derruba, derruba, gente. Tem colete. Sem munição. Bora lançar nele de combate, foda-se. Sim, nossas armas tão boas. Mano, por causa de um centavo que essa porra do cartão não passou, ó, porra do pagamento não passou, velho. Eu fui descobrir que era isso depois que eu passei o cartão pela segunda vez. Comigo. Onde tira, onde tira? Boa. Valeu. Bem aqui, ó. Então foi eu que matei. Bora. Caralho, fechou aqui a safe, velho. Que bom. Tá com máscara? Pega essa máscara aí, ó. Com essa máscara aí tem negócio, hein. Eu vou deitar aqui. Buzão, se você ainda quiser o jogo, cara, eu te aconselho você entrar lá na nuvem e ver a promoção lá e procurar por mais o teu combate X. Tá por R$9. Diz rapaz, hoje fui no mercado comprar azeite de oliva, tive até um susto, R$60.000. Ah, porra, cara, hein. Mano, tem nada de porta aberta aqui? Não sei. Ah, tem sim. Atenção, tem companheiros fora da zona... Eu vi essa semana na promoção. Não sei se ainda tá na promoção. Tô com drone e bomba ainda. Opa, a gente tá aqui, ó. Não, solta, olha o sangue do cara. O que é isso, o que é isso? Nossa, eu morri. Burro, eu fui muito burro, velho. Eu fui muito burro, velho. Burro é uma palavra muito burra, velho. Caralho. Ele morreu, ele morreu. Eu vou lá no gás de ressuscitar ele, eu tô com... Ah, ah. O Júlio tá falando mais que papagaio morto aí. Papagaio morto fica quieto? Pronto, revive ele. Tem que cair rápido. Papagaio morto é complicado, hein. Eu tô aqui dentro do prédio. Papagaio tá morto, como é que ele vai falar, ó, cabeçudo? Sim, verdade. Caralho, elogiou eu tô ainda, chamou de cabeça, suco, mas, né? Bora, 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 velho. Pega logo sua arma aí e inquieta aqui num canto. Tô querendo pegar minha arma logo. Eu tô mesmo. Eu tô no telhado aqui, vou ficar deixando o bala em todo mundo. Ih, mas vamos ganhar, velho. Tô sentindo, hein. Arma boa, máscara e posição boa. Tomei. Dá ele da frente. Dá a cobertura aqui, juro. Caramba, Buzão. Aí tem, aí tem assim. Peguei, peguei, peguei. Entrei. Boa. Você me viu à toa, velho. Foi mal. E fui no cu a... 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 A revive. Cadê os caras, velho? Ali em cima. Ali, ó. Serei placa. Eu vou indo e passei. Tô levando um tiro aqui. Caralho, olha aqui nas costas. Que porra. Vagabundo. Boa. O cara tava campeirando ali, velho. Olha embaixo, embaixo. Embaixo deixa eu ver não, Tateu. Calma aí. Vou voltar. Voltou, ele voltou. Edu 3DX diz que iria comprar uma Air Fryer, mas meu perfume TBM me acabou. Calma, calma. Calma, agora tá sério. É um... Ah, filho da puta! Ai, velho, que merda. Mano, eu tô ficando puto, velho. Tá... Tá... Meu braço... Tá suando, velho. Tá grudando mal dos pé de moto. Velho, você tá tipo embolando, velho. Tô ficando puto já. Essa porra. Punho inteiro. Tá tudo bolando, hein, né? Dá uma sugada, cara. Suar do caralho aqui, mano. Tô nem reforçado, cara. Ficando final da partida. Boa, velho. Pautou, Júlio, ó. Mindset. Ô, Dudzão, tu quer dizer que tá fedidinho, né? Porque acabou até o perfume. Não tá fudidinho. Tá fedidinho. Piada, né? Eu fiz 7K, mano. Edu3DX diz hoje toquei o dia todo. Edu3DX diz no violão seus mentes sujas. Deteu, esse aí é o RDzinho. Tá jogando com a gente agora? Beleza? Fala aí, mano. Bom? Bom, mano. Cadê você, TT? Não tô achando você, não. Pode chamar. Tô no grupo já, cara. Só puxar a partida. Mano, você tem que ter paciência comigo que eu não sou muito bom, tá? Só pra avisar. Sou pior que todo mundo nesse squad. Ainda chora. Esse é o pior. É chorão ainda. Saca o Zuzu de roubar. Rapaz, porra. Não, mas os caras me roubaram, porra. Chorão eu também sou, porque... Flag noob e chorão. Flag noob e chorão. Agora a gente ganha. Todo mundo no quarteto. Viu como concordou? Quarteto, fantástico. Nossa. Essa foi boa. Por acaso, vocês estão escutando alguma música vindo do meu fone? Eu não. Eu tô mexendo no TikTok, mano. Tô mexendo no celular, de... Às vezes, vaza um pouquinho. Sabe? Mano, não cheguei a perceber, não. Vocês viram que vão fazer um filme do Minecraft, mano? Sério? Acabei de ver aqui. Apareceu agora. Caralho. Sério isso? Não sei, mano. Apareceu aqui, velho. Não tenho certeza. Caralho. Opa, Jackson 20. Obrigado por seguir o canal. É... Mir... 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 Miraltis. Obrigado. E também a... Iarinha. Obrigado por seguir o canal. Tamo junto. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Tá faltando RDzinho, hein? Oi? Aonde? Eu vou lá agora. Lá na Kiki. Eu tenho que abrir conta ainda. Demorar um pouquinho. Inimigo descendo na área. Dá pra você usar só conta do Google, se você tiver, tá? Tem. Olha, Júlio. O mapa tá escuro. Você ama o mapa escuro, né? Nossa. O mapa escuro é a pior coisa que tem, mano. Na moral. E pior que só tem, sempre. Dá pra ver nada. Mano, posso falar pra você aqui que é a pior coisa que tem, mano. O cara é a D12, velho. O quê? O cara é a D12, mano. Ganhou de mim, então. Mano, é muito difícil. Ei, escuro ainda é a D12. Olha isso, mano. O cara é a D12 aqui. A D12 de fogo. É, é ruim, mano. A hora você te mobiliza para a dona de soldado inimigo chegando. Sabe por que ela não é útil? Sabe por que essa D12 de fogo não é útil? Eu não sei se vocês perceberam a minha skin, mas minha skin leva vocês para aquele lugar. Mano, bem na paz. Tô legal, velho. É, Lilith. Que lindo. Eu não sei. Eu só sei que ela teve, ela teve um, essa personagem que ele tá usando aí, ela teve um, 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 um namoro, né, com a, com o anjo lá, do jogo. Sim, sim. De olho no céu. Tem até filhos. Ah, cara, que isso, eu morri. Ela é a raia do inferno, mano. Atrás de vocês. Eu, eu, joguei muito pouco o Diablo 3, mas, é, eu fiquei sabendo disso vendo as lives dos streamers, né, que tem o jogo, né. Vou falar bem real, ó, a última atualização que teve nesse jogo aqui, velho, os FPS aumentou, tá? Mas o lag ainda tá, o lag do servidor ainda tá. Não, o jogo tá mais amortizado. Uma coisa que eu achei incrível é que... Mano, o jogo é melhor pra eu colocar ele por desempenho ou por qualidade gráfica? Mano, ele depende muito do seu, do seu sistema, tá ligado? Eu coloquei por, por gráfico, mano, o jogo só vem, lá, ganho. Uma coisa que eu percebi, cara, que a última atualização deu uma melhorada no desempenho do jogo. Porque eu não mexi em nada, só tomatei o PC, e o jogo agora tá rodando lisinho. Mas, às vezes, eu pego, eu tô andando, e derrependo que ele segura o meu personagem. Ixi, começou o ritual, Júlio. Isso é lag do servidor, tá ligado? Mano, só que isso aconteceu só... Agora, por exemplo, não aconteceu, mas... Ontem, por exemplo, aconteceu de dar lag no servidor. Hoje não dá lag ainda não. Assim, eu não sou tão bom, sei lá, mas eu comecei a jogar pouco tempo também, eu tenho uma desculpinha, sabe? Ah, tá. Porra, dois caras me cercou aqui, meu. Eu sou nível baixo também, eu tenho... Acho que o meu nível aqui é dos... É 185, acho que é. O meu nem é isso, não é nada. Tem cara ali na frente, tá? Cuidado aí. Tem cara aqui comigo, né? Tem cara ali na frente, viu? Ah, ele morreu. Eu tô vivo ainda? Não, tem dois aqui. Tem dois aqui comigo, viu? Tá, eu tô aqui em cima no ritual. Mas é uma coisa que eu falo pra você, esse banco de nível assim, não define o jogador, o cara pode ser nível bom pra caramba, Mas é, às vezes tem isso por causa que tem bastante hora de jogo. Nem sempre o jogador que tem bastante tempo, ele é bom. Ele pode jogar bem, mas ele... Entendeu? Tem cara aqui, rapaziada. Ah, eita porra, tô cego. Valeu. Matei o cara. Ei, nas costas, nas costas. Passou a chambra, esse cara, né? Esquece. Não tenho arma. Pegar a primeira que eu vou deixar aqui. Ih, tem uma pia, tem uma pia. Matei, matei. Ai, mas tem outro, velho. Cadê o teteu, velho? É a mão do rostinho. Tô procurando arma, cadê? Jogador, jogador ali. Vai direto na jogura. Caralho, não clica. Atrás de você, eles vão vir vindo. Eita, pô, tô vendo. Eu posso tá errado, né, velho? Às vezes o cara tem horas de jogo, o cara é viciado. Mas às vezes acontece de... De isso não contabilizar nada. Olha, eu tenho horas de jogo pra cacete, mas sou ruim. Eu, por exemplo, no BF, eu tenho quase mil, mais de mil horas de jogadas. E... Do BF4. E eu... Eu era bom, cara. BF4. BF3. Hoje em dia, eu não sei quando eu jogo mais. Mas quem não era bom em BF4, né? Eu sei um jogo que eu sou bom, mano. Caralho, tu era ruim. Onde é que tá esse cara de sniper, velho? Não sei. BF4 eu joguei muito, velho. O BF... Cara, eu joguei muito, mas muito mesmo. Com vontade. O BF3, cara, eu pegava a minha M98B. Nossa Senhora. Eu limpava, cara. Eu, do Zona, revezava de sniper. Às vezes, quando eu lia de sniper, nós... Tipo assim, um ficava de suporte, outro ficava de sniper. Ou um ficava de médico, outro ficava de suporte. Ah, meu namoro, tem um cara que tava dentro do bagulho. Olha lá, tem jogador ali, Júlio. Tudo bem. Agora de COD, assim, eu... Eu só fui bom pra valer mesmo no Modern Warfare 2. Não nesse Modern Warfare 2 atual. Modern Warfare 2 antigo. Inclusive, eu tenho jogo até hoje. Acho que vai abrir o portal aqui. Vai. Falta só mais uma. Só falta um ritual. Mano, que arma ruim que eu tô, cara. Rapaziada, pega a munição aqui, ó. Opa. Valeu. Eu tô lotado aqui. Inclusive, eu tô com um kit aqui, que não é meu. Tem que proteger só contra o jogador mesmo. O zumbi é fraco. É, mas pega um colete e tá porra, viu? Abriu. Abriu. Vamos pro inferno. Literalmente. Acho que agora a gente mata rápido. O boneco do RDzinho aí tá normal, que tá em casa já, né? Cadê o açougueiro? Aqui é só passar colete. Então, da hora que não morre, não. Ah lá, lá, lá. Ó açougueirão. Cadê ele? Aqui, tô explotando. Ai, caralho, tá vindo na minha direção. Ai, tomei uma porradaça, velho. Ai, caralho. Tem que ficar passando colete. Cuidado que pode entrar player aqui. Sim. De volta e meia, tem que colocar colete, viu? Sim. Tá correndo atrás do reizinho, velho. Se não, ele sabe que eu tô em casa. Então, esse personagem tem que falar, ó, minha rainha, né? É, eu não tô entendendo isso, cara. Os ratos mandam com respeito. É? Ai, fiquei... Dá um tapa na cara desse monstro. Você faz isso aqui, quem manda é só eu, seu porra. Ah. Mas tamo levando, viu? Isso é barro? Morreu não? Eu falei que tamo levando, né? Ó o Rafa, ó o Rafa levando na porrada. Acho que eu morri. Opa, concluímos. Ui, que deram? Tem colete no chão aí, ó. Eu peguei. Bora vazar. Bora. De que vai pegar mais colete aqui, não? Ué, foi tudo pro Gulag? Pegou o lag, cara. Minha tela ficou tudo bem pro Gulag. Nossa, eu caí, bugou errado aqui, velho. Ele pegou todo o dinheiro, velho. Safado. Tô com quatro mil, como é que eu peguei todo o dinheiro? Ai, morri, velho. Caraca. Eu morreu, mas depois eu não tô vendo. Boa. Caralho, eu morri. Morri. Eu, sem querer, tava com a Sniper. Não era pra mim tá com a Sniper. Aí é onde o... Acho que tá vivo ainda. Onde ele tá ali, tem muita arma boa. Nossa, velho. Se eu tivesse com a arma de fuzilar, com a arma... Gente, eu vi loadout, mas se quiserem dropar no loadout, eu acho. Peraí, deixa eu salvar o Júlio aqui. Boa. Valeu, também tô contigo. Ó, lá do outro lado, lá, ó. Muita gente lá, ó. Velho, tô passando colete. Arranja a arma, velho. Inmigo descendo na área. De olho no céu. Eu sei munição, velho. Ah, não. Tô com munição, agora que foi ver. Só a Sniper que tá sem munição. Boa, rima, então. Caralho. Eu coloquei muito fuzil que tá maçando em geral. Porra, nem me fala. Boa. Prega essa caixa aí, Rafa. Derrubei um, derrubei um. Opa, opa. Tente aqui, Júlio. Rapaziada, tente nela. Vomitou a porra. Passar colete. O bagulho vomitou, velho. Derrubei de novo. Onde é o colega? Tá remobilizando. Muito bem. Tô perto de você, vai. Vai com a arma boa. Vai, vai. Vai subir o telhado, que eu tô subindo logo atrás. Lá, ele. Olha aí, o novo. Lá, ele. E lá, ele. Rapaziada, tem caixa de munição aí, porra, por acaso, né? Lá embaixo tem. Que caixa dessa sagrada, tá? Opa, posição boa aqui, hein? Pega isso aqui, ó, Júlio. Pega isso aqui, ó, Júlio. Pega isso aqui, ó, Júlio. Pega isso aqui, morteiro, hostil. Opa. Isso aqui, pára. Morteiro, corre. Aé. Nossa, me derrubaram. Você ajeita pra gente comemorar depois. Opa, tão rujando, tá? Tão rujando. Tão vendo pela escada, eu acho. Tão mesmo. Boa. Derrubei. Tem um cara de sniper, lá no outro prédio, velho. Pô, acertou, me acertou, cara. Não sei. Ué. Devove minha arma. Ah, Lodi, dá minha arma de volta. Pô, eu não consigo pegar. Ah, consegui. Ué. Aconteceu. Eu não apertei botão nenhum pra poder a arma cair no chão. É teu ladrão aí, você. Peguei nunca, peguei nunca. Só que não, só que não, só que a minha taica. Não, eu, 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 não é que eu peguei outra arma. Eu não apertei botão nenhum. Ah, vai, vamos, vamos ficar junto aqui. Dá pra ir pra aquele prédio ali, ó. Embora. Eu só olhei pra arma, não apertei o botão pra pegar. Só se esbarrir, eu não vi. Tá literalmente aí. Você tem fé. Tem cara, acho que aqui dentro, ó. Tem cara, acho que aqui dentro, ó. Opa. Tem que eu chutando o barulho? Nossa, que personagem mó esquisito. Você tem fé em mim? Derrubei um aqui na frente. Cara, minha mão tá dormente, mano. Minha mão tá mais dura que tu, cara. Que pariu. Na moral, velho. Minha mão tá dura pra caralho, velho. Eu consigo mexer direito não, velho. Tem cara lá embaixo, ó. Comprou no mercado alguém ali. Ai, sniper, sniper. No outro prédio. Eu também sou sniper. Caralho, velho. Também um tirambaço aqui. É diferente aquele cara, ele acerta ativo. Tô brincando. Mas é verdade. Ó lá, 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 lá. Tá ali, ó. Não é nada, tá bom, não. Dei tiro de bazuca lá. Boa, rap. Boa, rap. Bora se posicionar na frente lá. Beleza, beleza. Bora mesmo. Ah! Derrubei. Quer dizer, caí. Putz, Gui. Tenta vir aqui rápido. Me deixaram aqui, velho. É claro, eu tava pegando sniper. O sniper. E a árvore tava atacando o meu tiro. A fela da puta. Bora, moço, bora. Alguém tem colete aí? Falando de colete? Eu tenho. Chega aí. Deixa eu só botar uma armadilha aqui na porta, que eu tenho uma mina aqui. Minas de supressão ativa. Tem um cara aqui na frente, rapaz, onde eu marquei? Tirou o colete dele, ó. Eu tô sem sniper, não sei fazer melhor coisa não. Derrubei um. Também não é possível ver o meu jogador não. Derrubei um ali, viu? Olha lá. Beleza. Ai, ai. Eles desceram aqui. Acho que dá pra ir por cima dos prédios aqui, ó. Levei um ali no meio da rua. Tô passando placa. Em cima tem gente aqui, ó. Tem cara dropando. Ali, vem ele, ó. Vamos derrubar ele, vamos derrubar ele. Eu derrubei. Aceita, vai comer, cara. 20 segundos. Matei um. Ó. Vem por trás, ó. Vem por trás, ó. Tô em, tô em. Vamos dropando por aqui. Nem que a gente tome o gás. Não sei pra... Tem cara aqui, curado. Atrás, atrás, atrás. Pô, nenhum. Beleza, beleza. Atrás daqui tem um cara. Pô, nenhum pouco. Tem até me levantar aqui, Júlio. Tô na beira aqui. Rápido, rápido, rápido. Calma aí. Tô... Eu não tenho máscara. Tô morrendo, ainda tem o... Ah, não. O jogo cancelou. O jogo cancelou. É porque acabou. Re-vivi, re-vivi, re-vivi. Valeu. Joguei o... Puta que pariu. Caralho. A safe. Vou ficar um tempo voando aqui, velho. Senão eu vou morrer. Tentou não marcar o cara pra vocês aí. Morri, mas matei dois. Tem um cara aqui na minha frente, marcada. Porra, peraí. Um tiro, Júlio. Um tiro. Para deixar que eu... Para deixar que eu me revare. Finalizei. Finalizei. Muito bem. É assim que se faz. Ganhamos. Ganhamos, porra. Boa, garoto. Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal, vai poder fortalecer. Beleza? Tamo junto. E é isso aí. Nossa, essa aí foi muito boa. Nossa, jogamos muito, cara. Nossa, jogamos muito, velho. Team play, rolo feio. Caralho. Barragado. Não fiz nada. Eu caí e levantei. Aí eu lembrei que era a vitória. Caralho. Assistente, vamos ver. Aí, na moral, o Flersalvo, tá? Sim. Tomando. Boa. Olha o Júlio Games aí. Médico. Deve manter o Júlio três vezes na partida. Tem que ser, né? Finalmente. Beleza, então. Galera, muito obrigado por assistir a live até aqui, beleza? Não esqueça de seguir o canal para poder fortalecer, beleza? E para você que está assistindo essa live aqui em formato de vídeo no YouTube, não esqueça de seguir, dar o like na live para poder fortalecer, beleza? E se inscrever no canal para poder fortalecer também, beleza, galera? Tamo junto, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Falou. Fui. Nono, dá o píli. Obrigado.